Fala aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como que você pode vender produtos desse tipo aqui, ó. São arandelas, se você participou da Semana do Drop Nacional, você sabe muito bem do que eu tô falando. E eu vou te mostrar como que você pode vender qualquer tipo de produto de dropshipping, sem você precisar de ter estoque. Essas aqui eu comprei, que eu comprei pra minha casa, tá bom? Mas eu vou te mostrar como que você pode vender esses produtos com vídeos curtos, de forma 100% orgânica. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar o passo a passo, como que você faz pra pegar esses vídeos, como que você edita esses vídeos e quais são as redes sociais que vai te dar muito dinheiro se você postar esses vídeos da forma que eu vou te falar. Mas antes da gente ir pra tela do meu computador, se você não é inscrito, se inscreva agora, ativa as notificações, deixa o seu like, coloca no comentário o que você achou desse vídeo e o que você quer que a gente traga aqui pra que possa te ajudar a vender mais cada dia com dropshipping. E agora vamos pra tela do meu computador. Pessoal, antes da gente começar, eu quero te apresentar a Academia Digital Pro. É a nossa comunidade com curso completo de dropshipping, Shopee, Mercado Livre, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, Google Ads. É um dos cursos mais completos que tem na internet. O link tá na descrição. Fora que nós temos o melhor suporte do Brasil com o nosso grupo do Telegram, exclusivo pra alunos. Não perde a oportunidade, o link tá aqui embaixo. Então vamos lá pessoal, vou ser bem direto. O que tá estourando no momento são os vídeos curtos, tá bom? Tanto que todas as plataformas já estão se adaptando pra elas. Aqui a gente tá no YouTube e a gente tem o YouTube Shorts, que são vídeos de um minuto. E você vê que você consegue pegar visualização muito rápido. Esses vídeos viralizam muito rápido pra que você possa ter engajamento, ou ter pessoas visitando o seu site ou a sua rede social, enfim. O que tá no hype do momento são os vídeos curtos e a gente tem que se beneficiar desse momento, dessa onda, pra que a gente possa trazer tráfego orgânico pra dentro do nosso site. No TikTok também nem se fala, tá? No TikTok virou... Tanto que o TikTok começou com isso e todas as outras plataformas tiveram que se adaptar a esses vídeos curtos. Eu vou mostrar pra vocês aqui três contas, que é essa conta aqui, ó, que você pode ver que vai fazer exatamente o que a gente vai falar, tá bom? São vídeos curtos, tá? Que nem, por exemplo, vou colocar esse aqui pra você ver. Ele tá sem o som, mas aqui mostra o produto e esses vídeos viralizam muito, tá? Viraliza de uma forma, assim, impressionante. Agora analisando essa conta aqui, ó, eles têm mais de 5 milhões de curtidas, quase um milhão de seguidores, tá? Dá pra ver aqui, ó, link dos produtos, eles deixam o link aqui pra você poder acessar o site deles e dá uma olhada nisso aqui, ó. São exatamente vídeos de um minuto mostrando o produto. Dá uma olhada nisso aqui. Mais de 6 milhões de visualizações. E olha só, ó, é muito simples, tá? Eu vou ensinar vocês aonde que vocês vão pegar esses produtos e como que você faz pra poder transformar eles dessa forma aqui pra que você possa também postar nas suas redes sociais, tá? Isso daqui dá um engajamento absurdo. Traz muita gente pra dentro do seu site de forma orgânica. Ó, 3 milhões... Quase praticamente todos os vídeos aqui é acima de 100 mil visualizações. Então você imagina o tanto de tráfego pra dentro do seu site que você consegue trazer. Esse aqui é um outro aqui, ó. É diferente, ela já tem um produto. Ela pega o produto e faz um unbox, faz um review. Mas também tem um engajamento muito bom e com certeza deve levar muita gente pra cá, ó. Justamente para o link dela, pra que ela possa vender. Rafael, como que eu faço esse bendito desse vídeo? Vou te mostrar agora. Olha, pessoal, posso falar que 60 ou 70% dos produtos vão estar aqui no AliExpress que você vai trabalhar e você consegue achar a maioria dos vídeos aqui dentro do AliExpress na Shopee também que você consegue achar, tá bom? Mas eu, como falei no começo do vídeo, eu vou fazer deste produto aqui, ó, que é uma arandela, que é uma luminária de parede que a gente comprou pra nossa casa, tá bom? Uma luminária clássica e é justamente essa luminária aqui, ó. E você vê que ela já tem um videozinho aqui. Rafael, como que eu faço pra baixar esse vídeo? É, uma maneira muito fácil é essa extensão que a gente tem aqui, tá bom? Que é essa daqui, ó, AliHunter. Se você digitar no Google, você vai conseguir achar essa extensão pra Google Chrome, tá? Que é o AliHunter. Ela é gratuita. Você instala essa extensão dentro do seu Google Chrome e quando você bater aqui, vai aparecer esse download de vídeo. Você vai clicar e a gente vai fazer esse download desse vídeo aqui agora. Já baixou pra cá. E eu vou abrir o nosso Canva, tá bom? Canva.com é 100% gratuito e ele é uma mãe. Faz de tudo, tá? Eu acho que só não frita coxinha, mas de resto faz de tudo esse site. O que que a gente vai fazer? Vai vir aqui, ó, e botar Instagram. Pra ele poder pegar o tamanho do Instagram certinho, tá? Vamos pegar aqui, Stories do Instagram. Então a gente vai pegar no formato de Stories. Caiu aqui, a gente vai clicar aqui, ó. Começamos do absoluto zero. Assim que ele abrir aqui, a gente vai pegar o nosso vídeo que a gente baixou e a gente vai jogar aqui dentro, tá? Já, já ele vai abrir. Assim que ele abrir... Ops, deixa eu parar ele aqui. Eu vou esticar ele até ele enquadrar certinho aqui. Botar ele no meio, tá bom? E agora, eu vou vir aqui, ó. Eu vou pegar uma taja pra colocar em cima. Deixa eu abrir aqui. Vou duplicar ela. Vou colocar embaixo também. Vou vir aqui no texto. Deixa eu pegar esse texto aqui que eu gosto dele. Deixa eu tirar isso aqui. Tirar essa partezinha de cima. Deixa eu colocar aqui. Adorei. Vou dar uma esticada aqui. Deixa eu botar aqui coração. Queria colocar emoji, mas... Ah, não. Tem que vir no elementos. Coração. Vou pegar esse aqui, ó. Vou duplicar aqui. Vou botar link na bio. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Tá? Vou deixar dessa forma. E olha que bacana, ó. Deixa eu colocar aqui pra gente ver. Ele vai ficar dessa forma aqui. Tá bom? Agora é só você baixar e jogar ele lá dentro da sua rede social. Tá bom? Você pode colocar tanto no TikTok nos shorts do YouTube no Instagram no Kawaii o bom é que você jogue em todas as redes sociais. Você tem no caso uma conta em todas elas e todo dia você posta em todas elas. Dessa forma você vai viralizar muito mais rápido. A chance de você viralizar um vídeo é muito mais rápido. E, ó. Só pra pra mim mostrar pra vocês clica aqui embaixo clica em baixar vídeo mp4 e é só baixar esse vídeo aqui e jogar nas suas redes sociais. Gente isso aqui é muito rápido e assim se você demorar sei lá uma hora pra fazer isso aqui por dia pra fazer dois vídeos por dia você vai ver o resultado que você vai ter nas suas vendas e na sua loja. Eu dei um exemplo aqui no cadarão dela você pode usar qualquer produto que você possa imaginar pra fazer a mesma coisa. Se você fizer isso todo dia de duas a seis postagens por dia nessas redes sociais a chance de seus vídeos começar a viralizar e você começar a ter seguidores é muito alta e com certeza você vai começar a vender todos os dias. Então pessoal o vídeo vai ficando por aqui se você quiser conhecer a nossa comunidade o link tá na descrição não esquece de se inscrever no canal ativar as notificações deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau